Fala, Carlão, na Exposebu 2018, novamente conversando aqui com Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges, que é o presidente da BCZ. Arnaldo, obrigado por mais uma vez que você está conosco aqui. Carlão, nós é que agradecemos você estar aqui conosco. Você tem mais de 30 anos de Exposebu. Pois é, e a minha primeira Exposebu foi, de fato, em 1986, na gestão do Newton Camargo, e você era o diretor técnico, não é isso? Perfeito. O Arnaldo era menino lá na época, não é, Arnaldo? Correto. E eu me lembro, logo depois, o Claudio Sabino criou o leilão Naviraí. Isso, eu me lembro. E você que fazia toda a cobertura, o material do Naviraí. Pois é, a gente tem muita história para contar, isso é muito bom. É muito bom poder ter história para contar, é muito bom ter histórias boas, não é, Arnaldo? Perfeito. Arnaldo, fala um pouquinho para mim, a BCZ tem um marco histórico aí prestes a acontecer, né? O ano que vem, fala para o público do Fala Carlão, o que vai acontecer aqui? Bom, a BCZ, ela começa com o Red Book. Primeiro presidente, o primeiro presidente, Geraldino Rodrigues da Cunha, que é o pai do ex-presidente, doutor João Gilberto Rodrigues da Cunha. E, em 1919. Depois, em 1934, foi a criação da Sociedade Rural do Triângulo Mineiro. Por quê? Até de 1919 a 1934, era o Red Book. Então, os criadores aqui de Uberaba, os fazendeiros de Uberaba, nós precisamos ter uma associação para administrar esse registro. E eles se inspiraram no registro do puro sangue inglês, do cavalo puro sangue inglês. E, então, isso começou em 1919. Na gestão do Edilson Lamartine Mendes, a BCZ já estava com os escritórios em vários estados. Aí o Edilson levou uma proposta à diretoria, ao Conselho Consultivo, de mudar o nome da Sociedade Rural do Triângulo Mineiro para a Associação Brasileira de Criador de Zebu. E também foi na gestão do Edilson que nasceu o Sindicato Rural de Uberaba, que a diretoria da BCZ, essa diretoria do Edilson, foi a primeira diretoria do sindicato. E o sindicato, por algum tempo, era dentro da sede da BCZ, lá na Rua Manel Borges, no centro da cidade. E foi muito importante, porque o Sindicato Rural de Uberaba é um sindicato muito forte, como tem sido os sindicatos rurais de todo o Brasil. Tem tido uma participação no nosso negócio, do agronegócio, muito importante. Então, o ano que vem, 2019, o centenário da BCZ. Olha aí, gente, 100 anos de ABCZ. E a BCZ é, vamos dizer assim, o guarda-chuva, é a mãe onde estão todas as raças zebuínas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho da BCZ em prol de cada uma das raças zebuínas. A gente sabe que tem uma raça que, vamos dizer assim, que domina o Brasil, que é a raça Nelore, mas a gente tem todas as raças zebuínas dando a sua contribuição. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada uma delas. Bom, Carla, o que é importante, todas essas associações estão aqui dentro do Parque Fernando Costa. Então, nós temos aqui, diariamente, um contato com todas elas. Esse sucesso da Exposebu se deve muito às associações de raça, muito. Logo que termina a Exposebu, a gente já começa a nos reunir com eles. E, bom, o Brahma é uma raça mais jovem, é uma raça zebuína que foi criada, desenvolvida pelos criadores do Texas. Ela entrou aqui na gestão do Rômulo. Eu lembro. Isso. Depois, nós temos a raça Gir, importada da Índia, que hoje tem um trabalho importantíssimo. Você, como criador, sabe disso, da importância da qualidade do leite da raça Gir. Nós temos o Guzerá, também importado da Índia, uma raça também importantíssima, muito rústica, e que, pela sua rusticidade, pela sua funcionalidade, que também é uma raça de dupla aptidão, tem uma contribuição muito grande, principalmente no Nordeste do Brasil. Depois, nós temos a raça Indubrasil, que nasceu aqui em Uberaba, o Induberaba, Induberaba. A amostra do museu, Carlão, vale a pena depois você visitar uma maravilha, que a amostra do museu deste ano é os 80 anos do registro genealógico. E, num primeiro momento, ali nos anos 40, nos anos 50, a raça com o maior número de animais registrados era a raça Indubrasil, que começou como Induberaba. Depois, começou a aparecer núcleos de criadores, principalmente no Nordeste, aí resolveram passar o nome de Induberaba para Indubrasil. Nós temos a raça Sind, também importada da Índia, uma raça que está crescendo muito. Hoje, uma das raças com o maior crescimento e com muito interesse do mercado internacional. Eu estive agora no Panamá, já vi lá um núcleo de criadores de síndio que começaram através de importação de embrião congelado do Brasil. E nós temos o Tabapuã, uma raça brasileira desenvolvida lá. Um dos pioneiros, a família Alberto Ortemblat, foram homenageados ontem. E, esse ano também, como homenagem, representando a raça Tabapuã, foi um dos pilares, um dos pioneiros, Nilo Caiado Fraga. Vai ser homenageado no mérito, no dia 4, o mérito ABCZ. O Nelore, que é uma raça que cresceu muito no Brasil, eu digo por dois fatores. Na última importação, de 1962, vieram animais excelentes, importados pelo seu Celso Garcia Cid, pelo seu Torres, pelo seu Rubico, pelo seu Neném Costa. E veio material genético de muita qualidade. E, nos anos 1970, abertura do norte do Brasil. E a raça que melhor se adaptou nas condições de maneiro do norte do Brasil, o Nelore, pelas suas características reprodutivas e funcionais. Então, Carlão, todas essas raças são muito importantes, todas elas têm contribuição muito grande para dar ao Brasil. E você vê hoje, eu estive agora de manhã lá no Brasil Inquieta, você vê, nós vamos ter lá mais a presença de criadores, técnicos e autoridades de mais de 30 países. Hoje de manhã, estivemos em uma reunião com o embaixador de Bangladesh. Já marcamos com ele, logo após a Exposebu, uma reunião em Brasília, onde a residência dele, que é o embaixador, com o doutor Guilherme Marques, já para tratar do assunto importação de material genético deste país do Brasil. Maravilha. E a gente, sem contar as variedades, né? Você tem a variedade mocha, no caso do Nelore, enfim, várias variedades. E tem o cangaiá, que chama? Exatamente. O Nelore Mocho, foi homenageado ontem a seleção, a criação do Nelore Mocho OB, que você acompanha muito. Você sabe o seu vídeo, foi um dos grandes pecuaristas, um dos grandes fazendeiros do Brasil. Fez um rebanho extraordinário, que era um homem de muita vivência. Começou com o Mascate, levando o Zebu para várias regiões do país, principalmente para o Rio Grande. O cangaiã, o Carlão, já veio um grupo menor. O cangaiã, na Índia, pelo seu tamanho, pela sua rusticidade e pelo seu temperamento, ele é usado lá na Índia para tração. E quem trouxe a última importação que teve, e veio em poucos animais, foi o seu neném Costa. E ontem, o Sérgio Costa, filho do seu Lúcio Costa, que está morando nos Estados Unidos, mas ainda tem as fazendas no Mato Grosso do Sul, que estava aí e foi homenageado, que o casal número um do registro da raça cangaiã foi do Sérgio Costa, porque ele comprou o rebanho do avô. E o Nelore Mocho, com as mesmas qualidades, exatamente as mesmas qualidades do Nelore padrão. Hoje nós temos aí um criatório importantíssimo, inclusive em outros países. A Bolívia, que levou o material genético do Brasil, tem um rebanho Nelore Mocho extraordinário. E o Girmocho também, que tem animais muito bons, inclusive também com esse trabalho na produção de leite. Então, você vê que todas as raças zebuínas são importantes. E, Carlão, nós estamos num momento muito, eu digo, fantástico para o mercado do zebu, porque nós tivemos a oportunidade de estar na Costa Rica, na Guatemala, no Panamá, agora recente, realmente na Bolívia. E impressionante o interesse de todos esses países pela genética do zebu brasileiro. Arnaldo, você é uma enciclopédia de zebu, viu? Parabéns. Só esse Fala Carlão aqui dá um programa inteiro. Muito obrigado pela sua amizade, obrigado por nos receber aqui, viu? Muito obrigado, Carlão. Muito obrigado. É isso aí, este Fala Carlão com Arnaldinho falando sobre raças zebuínas, uma verdadeira aula aí sobre o que é e como está cada uma das raças aqui no Brasil. Esse Fala Carlão, 100 anos de ABCZ, Arnaldinho vai ficando por aqui.